Olá, minhas amigas e amigos virginianos e virginianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de outubro de 2018. Vocês que foram o quinto signo a ir ao ar esse mês de outubro, então vamos compartilhar bastante o vídeo, deixar bastante like, compor nas playlists para os amigos, tá? Para que no próximo mês vocês sejam os primeiros e não esperem tanta previsão de vocês, ok, virginianos? Então vamos começar com o amor. Como será o amor para os virginianos no mês de outubro de 2018? Vamos ver, virginianos? Novos caminhos para vocês no amor, mas vocês estão com medo desses novos caminhos, mas vocês têm a chave para vencer isso. Tem novos caminhos para se abrir para vocês no amor, tá? Novos caminhos já estão abertos para vocês no amor, mas vocês estão com medo, o medo está impedindo vocês, o medo está impedindo quem está solteiro de conseguir uma pessoa, o medo está atrapalhando o relacionamento de quem já está em um relacionamento sério, então quem já tem um parceiro, uma parceira, o medo está atrapalhando vocês, tá? Tem uma energia um pouco mais pesada no amor para vocês, porque vocês andaram contando sobre a vida amorosa de vocês para alguém, essa pessoa colocou essa energia um pouco mais pesada, um pouco mais ruim, então cuidado, tá? Cuidado para quem você conta sobre a sua vida amorosa. É um mês que você não deve contar sobre a sua vida amorosa para ninguém, ok, virginianos? Mas vocês têm a chave nas mãos, o sucesso, a felicidade, a chave dos novos caminhos está nas mãos de vocês, então é só você pegar essa chave, abrir os seus caminhos no amor, trilhar um novo caminho, tá? Perder esse medo, talvez você tenha um pouco de medo por causa de algum relacionamento anterior, mas nem todo relacionamento vai ser igual, então cuidado com o medo te impedir de ser feliz. Para quem já está em relacionamento, é um período bom também, apesar do medo, apesar dessa insegurança que vocês estão, é um período bom, é um período de abertura de caminhos, é um período de realizações, é um período de boas conquistas, então aproveitem, ok, virginianos? E agora vamos para trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e o dinheiro para os virginianos no mês de outubro de 2018? Vamos ver, virginianos. Vem novidades para vocês, vem sorte para vocês, vem vocês em movimento. É um mês de bastante trabalho, mas é um mês também de bons ganhos para vocês, vocês vão ganhar bastante dinheiro, vocês vão estar mais sortudos, vem novidade, vem coisas novas na vida de vocês, no trabalho e no dinheiro, tá? Então é um mês de bastante trabalho para vocês, é um mês também de ganhar bastante dinheiro, tá? Quem está procurando um emprego, quem está querendo um emprego, também é um período muito bom que esse emprego chega aí para vocês, tem novidades nessa área para vocês, mas corra atrás, batalhe, busque, tá? Então se você está querendo um emprego, batalhe, entregue, currículo, busque esse trabalho para que ele venha na vida de vocês. É um período de boa sorte, de boas energias e é um período de novidades, então aproveitem que tem bastante trabalho e bastante dinheiro para vocês, ok, virginianos? E agora vamos ao conselho das cartas, qual o conselho das cartas para os virginianos no mês de outubro de 2018? Vamos ver, virginianos. Passado, vamos ver. Notícias do passado, vem notícias do passado para vocês, trazendo segurança, trazendo estabilidade, trazendo bons frutos? Então vem notícias do passado, alguém ficou no passado, alguma situação, algum emprego, algo do passado vai trazer notícias para vocês. Então vem notícias de alguém, de algo ou de um emprego do passado, vem notícias em geral do passado para vocês, trazendo estabilidade, trazendo segurança, trazendo novos frutos. Então vem notícia boa do passado para vocês. Então aproveitem, se for uma reconciliação também está muito favorável, se for uma volta para o emprego de vocês também está muito favorável. Mas vem notícias do passado, notícias que trazem estabilidade e trazem segurança para a vida de vocês. Então aproveitem, ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença.